no vídeo aula de hoje eu vou ensinar a fazer esse motivo em crochê irlandês para você fazer aplicações em peças fazer golas blusas vestidos saias toalhas de mesa caminhos e tudo que você desejar então vou fazer nas três etapas o miolo que você pode deixar assim essa segunda parte e depois terminando a parte sendo que você pode fazer mais peças dessa para quando for unir o seu crochê irlandês você também tem umas peças pequenas juntas no mesmo estilo de motivo ou acrescentando outros motivos você quer aprender fique aqui comigo vamos ao vídeo aula de hoje não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos e também gostaria que você me respondesse você gosta do crochê irlandês você gosta de crochê com linha fina e agulha fina qual tipo de crochê você gosta deixe no comentário aqui embaixo ficarei muito feliz em saber vamos lá então olá sejam bem vindos ao canal se você não conhece eu sou marie tibes e você está no canal pontos e peças estou aqui para ensinar e tirar as suas dúvidas a peça irlandês você pode fazer ela tanto colorida como de uma cor só é você quem decide vamos iniciar então nosso trabalho eu vou usar agulha a esquerda tulipe 1.5 ela é bem fininha e eu vou usar aqui a linha cléia 125 tá então vamos lá você pode usar a linha messia você pode usar uma linha mais grossa você quiser o fio que você desejar depende da peça que você vai fazer então vou girar aqui e vou fazer seis correntes uma duas três quatro cinco seis correntes venho na primeira corrente insira agulha e vou fechar o nosso elo com ponto baixíssimo então veja que formou uma pequena agulha agora nós vamos subir uma correntinha e nesse elo que nós fizemos de correntinhas nós vamos casear com ponto baixo vamos fazer 15 pontos baixos então temos um dois e três vem no primeiro ponto que eu fiz aqui que eu subi nessa corrente insira agulha laço o fio e puxo então veja bem como que ficou o meu anelzinho agora nós vamos fazer três correntes uma duas três correntes e vamos pular aqui esse daqui é o fiozinho de trás tá e vamos pular aqui um dois na terceira correntinha você insere agulha laço o fio e faz um ponto baixo uma duas três correntinhas pula uma duas na terceira corrente você insere agulha laço o fio e faz um ponto baixo nós vamos fazer essas agulhas que são a base para começar as pétalas na última nós vamos chegar aqui aonde a gente iniciou as nossas três correntinhas então a gente chega no último ponto laço o fio e tira no ponto baixíssimo ficamos com as agulhas em cima do nosso anel vamos na sequência eu venho aqui dentro da primeira agulha que eu fiz essa aqui insiro a agulha laço o fio e tiro por dentro agora eu subo uma correntinha e vou fazer um ponto baixo dentro dessa agulha laço o meu fio e faço meio ponto alto ou seja são três pontos na agulha e eu tiro de uma vez só no próximo o próximo ponto nós vamos fazer um ponto alto então começamos com um ponto baixo meio ponto alto um ponto alto vamos fazer mais dois pontos altos 1 e 2 sempre na mesma agulha laço o fio e faço meio ponto alto agora é o inverso do que quando a gente subiu vou para o próximo e faço um ponto baixo então veja como que ele ficou ponto ponto baixo meio ponto alto 3 ponto alto meio ponto alto ponto baixo tá nas próximas agolas nós vamos fazer a mesma coisa venho aqui já direto insiro a agulha e já faço um ponto baixo meio ponto baixo meio ponto alto um ponto alto e mais dois pontos altos meio ponto alto um ponto baixo e vamos partir para a próxima argola vamos repetir tudo isso que a gente fez até chegarmos aqui no final da nossa carreira veja como que ficou se você já quiser deixar um desse separado para intercalar as peças maiores quando você for fazer o seu crochê irlandês você já pode fazer também mas vamos continuar nessa peça uma duas três correntinhas para subir mais cinco correntes um dois três quatro cinco então são oito correntes e mais no início nesses pontos que nós fizemos tem os três pontos altos aqui do meio não tem você vai pegar inserir a agulha no ponto alto do meio e laçar o fio e fazer um ponto baixo agora são cinco correntes uma duas três quatro cinco e entre uma pétala e outra nesse pequeno intervalo você vai fazer um ponto alto tiramos uma tiramos duas vezes cinco correntes um dois três quatro cinco e no ponto alto do meio aqui da pétala você insere a agulha laça o fio e faz um ponto baixo e assim nós vamos dando a volta em toda a nossa peça uma duas três quatro cinco laça o fio e entre uma e outra um ponto alto vamos repetir até o final da nossa carreira quando nós chegamos aqui na última pétala nós vamos fazer cinco correntes um dois três quatro cinco e contamos uma duas na terceira corrente você insere a agulha laça o fio e faz um ponto baixo então veja como que já ficou a nossa outra parte se você também já quiser deixar uma flor pronta assim você também já pode porque para fazer o irlandês você tem vários tipos de formato de flor para você depois unir ok agora eu faço uma correntinha nesse meio aqui das cinco correntinha nós vamos casar com ponto baixo fazendo cinco ponto baixo dois três quatro e cinco nesse ponto baixo que está aqui a gente faz um ponto baixo e agora cinco ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo cinco pontos um ponto baixo um ponto baixo e assim nós vamos dar a volta em toda a nossa peça chegamos aqui no início vem no primeiro ponto e fecho com ponto baixíssimo praticamente você já tem outro motivo na mão tá vamos continuar um dois três correntinhas laço o fio e no mesmo espaço eu vou fazer mais dois pontos altos um e dois laço o fio e venho aqui a gente fez cinco pontos aqui certo então você conta dois no terceiro ponto que vai sobrar dois aqui você insere a agulha laça o fio e faz mais três pontos altos e assim você vai repetindo por toda a volta do seu trabalho são peças delicadas para fazer aquela roupa delicada ou aquele caminho de mesa delicado uma toalha laço uma toalha de mesa o que você quiser tá uma saída de praia conta que uma duas no terceiro insere a agulha e faz três pontos altos e agora é só repetir aqui até o final da carreira chegamos aqui vamos subir na terceira corrente a gente faz um ponto baixíssimo então veja bem como que tá ficando uma gracinha agora a gente sobe aqui olha uma duas três quatro cinco correntinhas contando da agulha uma duas três na terceira correntinha vão sobrar duas a gente volta laça o fio e tira no ponto baixo fizemos um picô uma duas correntinhas e vamos aqui entre um bloquinho e outro a gente coloca a agulha e faz um ponto baixo uma duas três quatro cinco contando da agulha uma duas na terceira correntinha vão sobrar duas correntes aqui laça o fio e faz um picô uma duas correntinhas e vem aqui entre um bloquinho e outro e faz um ponto baixo e assim nós vamos fazer por toda a volta se você não quiser fazer o picô você não precisa é só fazer as cinco correntinhas mas se tratando assim de uma peça eu gosto bem de fazer um picô para ficar bonito na hora que a gente for unir ok então vou fazer a volta toda e volto mostro o acabamento para vocês como é que ficou chegamos no último bloquinho insiro a agulha laço o fio e fecho num ponto baixíssimo faço uma corrente levanto e agora é só cortar o fio este fio você embute com a própria agulha de crochê ou com uma agulha também de tapeçaria daquelas de fundo grande para que ele não apareça depois do seu trabalho então você já deixa tudo arrematadinho todos os seus motivos arrematados ok então está aqui o motivo um dos motivos né do crochê irlandês você pode fazer vários dependendo do tamanho da peça que você for fazer se for uma gola uma toalhinha uma roupa uma regata uma saída de praia maravilhosa até um vestido de noiva não é saia o que você quiser tá bom então vai fazendo os seus motivos e vai reunindo dependendo do tamanho da peça esse é o número de motivos que você vai fazer tanto os pequenos os médios ou o pronto já tá mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo fui e aí e